Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Murilo e este é o canal Magia Oculta, sempre trazendo novas práticas espirituais para ajudar você a alcançar a riqueza, prosperidade e abundância para sua vida. A oração que compartilho hoje é destinada a atrair imediatamente a prosperidade, fazendo com que a abundância flua em sua direção ainda hoje mesmo e isso é 100% garantido. Recomendo que utilize apenas se estiver verdadeiramente comprometido com a busca pela riqueza, pois o resultado será muito rápido que você nem imagina o quão forte é essa oração que irá atrair tanta riqueza, tanta prosperidade que você irá se assustar. Reflita sobre as suas intenções antes de prosseguir essa oração, pois ela é muito poderosa mesmo e se você decidir realizar essa oração, faça com fé até o final para que você possa garantir o resultado mais rápido e eficaz. Mas antes da gente começar, é crucial revisar algumas considerações para evitar dúvidas e garantir que essa oração seja feita corretamente, proporcionando os resultados desejados o mais rápido possível. E em primeiro lugar, é importante você encontrar um lugar calmo, tranquilo, independentemente da sua situação atual. Se você está com muitas contas, se está desesperado, se você está aflito, é necessário você estar calmo e tranquilo para realizar essa oração e tenha paciência, porque desta forma você irá conseguir entrar em um estado vibrativo para atrair a riqueza que você precisa nesse momento. Também não é necessário copiar essa oração. Apenas acompanhe o vídeo como se fosse a tua voz na tua mente. Tenha certeza que desta forma você irá se conectar ainda mais com essa oração. E lembre-se de uma coisa, quanto mais você repetir essa oração, mais vezes você fizer essa oração, mais força ela terá, porque desta forma você intensifica essa oração e faz ela se tornar mais forte. E se você aqui é novo no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. para que outras pessoas possam ser agraciadas com a riqueza e prosperidade que elas tanto procuram. Se você também quiser algum conhecimento mais profundo, aconselhe-lhe nossos livros de orações, principalmente o São Cipriano Capa de Cabra. É um dos livros mais poderosos que eu conheço até hoje em dia. E agora, nesse momento, eu peço para que você participe do nosso canal. Escreva o seu nome nos comentários e na frente dele coloque Eu sou o merecedor da prosperidade, porque assim você irá criar uma corrente muito poderosa com todos aqueles que estão fazendo essa oração em busca da riqueza e da prosperidade. Agora eu quero que vocês fechem seus olhos, mentalize as coisas boas, deixe para trás seus problemas, as suas dores, a sua angústia e a sua preocupação. Porque neste momento, o universo irá abençoar os seus caminhos com a prosperidade. E juntos, iremos dar início com essa oração, com a minha influência e com o mago São Cipriano ao nosso lado. Assim que você estiver preparado, pode dar início a esta oração. Seja de dia ou de noite, que as forças do universo se reúnam neste momento, fazendo os meus pensamentos girarem para me trazer novas ideias em menos de 24 horas, para que eu possa seguir em direção a riqueza, em reverência às três entidades poderosas que transcedem os véus do mundo espiritual. Ergo-me diante de minha busca por prosperidade. São Cipriano, guia espiritual da riqueza. Manifeste sua presença, direcione suas energias para a atração de abundância em minha vida. Que neste momento a prosperidade venha em minha direção, trazendo paz e realização. Que meu juízo gire em torno de abundância, meu coração acelere com a chegada da riqueza e meu ser fique cheio de alegria com a prosperidade que está por vir. Que eu sinta prazer em cada conquista financeira, aproveitando dos frutos do meu sucesso. Que eu só encontre prazer e satisfação na abundância que está fluindo em minha vida, declarando a minha intenção de atrair riqueza em cada palavra e pensamento. Solicito a ajuda de São Cipriano, me invocando com fervor seus poderes ocultos para fortalecer os laços que me conectam à prosperidade. Que a cada batida do meu coração, a riqueza reine em minha vida. E que ao pronunciar a palavra prosperidade, ecoe profundamente em minha alma, tornando minha vida uma verdadeira celebração da abundância. Que a força da prosperidade, compreensão financeira e entendimento dos caminhos da riqueza se faça presente em meu coração, levando-me a compreender a importância dessa ligação com a abundância. Que a ausência da presença da prosperidade seja sentida como um vazio insuportável, até que eu entenda a necessidade de atrair riqueza para onde realmente pertence a mim. Cada respiração que eu der, será um lembrete da minha conexão com a prosperidade, despertando em mim um desejo ardente pela riqueza, conduzindo-me a trilhar o caminho da abundância. Que cada batida do meu coração me conduza aos braços acolhedores da riqueza, onde encontrarei serenidade e a felicidade que tanto busco. Que os ventos da mudança sofrem em minha direção, guiando-me de volta ao caminho da riqueza e da prosperidade. Ao pronunciar a palavra riqueza, que ela ecoe pelo universo, trazendo-me assim a entrega total de riqueza e da prosperidade. Que a compreensão da verdadeira essência da abundância seja clara em minha mente, e que esta jornada de atração, de riqueza, seja repleta de aprendizado e crescimento espiritual. Se eu não atrair a riqueza para minha vida, minha existência nunca mais será a mesma. Enfrentarei uma eterna agonia financeira, que a sabedoria do universo toque em meu coração, revelando a importância da minha conexão com a prosperidade. Que cada estrela do céu sussurre o meu nome, trazendo à tona lembrança dos momentos felizes que compartilharei com a riqueza. Que a partir de hoje viver junto com a prosperidade e pronunciar a palavra riqueza, seja para sempre o centro dos meus planos financeiros. Em nome do Mago Supremo São Cipriano e da energia que se apresenta nas três formas, que o caminho da riqueza seja iluminado e livre de obstáculo, que eu reconheça que a verdadeira felicidade reside na minha união com a prosperidade, e nenhum outro lugar ou estado financeiro pode preencher o vazio que apenas a presença da riqueza pode ocupar. Agradeço a São Cipriano por essa conexão com a prosperidade e por estar sempre presente nos momentos de aflição. Salve Cipriano por ajudar nesta atração de abundância e nesta poderosa oração guiada pela busca pela riqueza. Agradeço por ter vindo-me auxiliar e de hoje em diante serei grato pela presença constante da prosperidade em minha vida. Que assim seja e que o mundo espiritual, através dessa sagrada oração, abençoe e atraia para mim riqueza e prosperidade, para que eu possa celebrar a vida em abundância. Amém. Este é o canal Magia Oculta, com a orientação do Mago Murilo, o Guia Espiritual da Prosperidade. Muito obrigado por nos visitar. Não se esqueça de conferir o canal com mais vídeos que irão te ajudar. Até o nosso próximo encontro. Magia Oculta, com a orientação do Magia Oculta, com a orientação do Magia Oculta, com a esperança do Magia Oculta. Legenda Adriana Zanotto